Olá, me chamou Marcioni Rocha, sou proprietária da Agência de Publicidade e Propaganda Pulse e Comunicação e também produtora de vídeo aqui na nossa região. Sou formada em Jornalismo, especialista em Estratégias de Comunicação e Mídia e também agora estou cursando o sétimo semestre do curso de Direito aqui na nossa cidade. Gostaria de falar que o curso que fiz recentemente com o PC, de Marketing Político Digital, me ajudou a ampliar ainda mais os conhecimentos que eu já tinha. Eu atendo alguns clientes, alguns partidos políticos aqui na minha região, mas o meu atendimento era voltado mais para o Marketing Político, não para o Marketing Político Digital, que é mais específico. O curso do PC me ajudou de diversas maneiras. Entre eles, algo que me marcou bastante foi a questão dos gatilhos mentais. Eu já trabalhava os gatilhos mentais através do senso comum. O PC veio com a teoria, então eu pude aliar o meu conhecimento prévio com a teoria do PC e agora eu consigo trabalhar de uma maneira mais persuasiva os gatilhos mentais nas minhas postagens. Eu recomendo o curso do PC. Eu fiz e aprovei. Tchau. 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 Tchau.